Embora seu Michael Vicente da Silva de Casa Grande, vem ele, é expresso da marca tempo de papagaio, decolou, recolhe duro, duro pião também, bateu e entrou, vem na mão pra apoiar o risão, e casadinho para o dono é de palmas, ó menino! No primeiro pulo, quase que o Toro venceu a parada, mas ele recolheu o braço, fez força na mão que segura a corda americana, e entrou girando, o Toro expresso é pequeno, mas tem muita agilidade, aí ó, ele conseguiu recuperar e dobrar o joelho, reposicionar o corpo em cima da corda americana, e acompanhar o giro, no final, o Toro puxa ele pra frente, ele vai na lateral, apita a corneta, 8 segundos, 85, quanto 25 minutos? Tô ligado o supermercado, que barato, drogaria dos meninos, na Dando Fino!